Bom dia para você que acompanha o maior portal de notícias de Arco Verde e região www.daciorabelo.com.br Manhã de quarta-feira aqui em Arco Verde nós estamos mostrando para você a Praça da Bandeira Depois de dois dias de sol, a chuva, o frio voltou a castigar Arco Verde nesta quarta-feira E a previsão do tempo para hoje, quarta-feira, é de período chuvoso durante o dia e a noite As temperaturas devem ficar na máxima de 27 graus e a mínima de 17 graus Está aí o tempo todo nublado, chuva fina, frio Nesta quarta-feira aqui em Arco Verde a gente mostrando para você a previsão do tempo para esta manhã, tarde e noite aqui em Arco Verde Por aqui na Praça da Bandeira a gente mostra para você os preparativos para o São João 2022 Que começa sexta-feira, abertura oficial dia 17 E a gente vai fazer a maior e melhor cobertura deste São João de Arco Verde Com informações importantes para você ficar bem informado e um apanhado de tudo o que acontece dia a dia Todas as noites e tardes das apresentações nos polos aqui em Arco Verde Aqui a Praça da Bandeira interditada e a gente mostrando para você que o São João já está quase todo pronto Vou mostrar aqui para quem está de fora Praça da Bandeira Palco principal Já quase tudo pronto para a abertura do São João de Arco Verde na sexta-feira Você obtém todas as informações do São João, programação em www.daciorrabelo.com.br O site mais acessado de Arco Verde da região Bom dia para você, uma ótima quarta-feira A gente volta a qualquer momento com outras notícias